Não pode fazer absolutamente nada. Ah, tá. É tão importante pra mim que um homem procure se superar sempre. Melhorar o seu nível de vida. Meu amor, eu sempre admirei sua vontade de melhorar. Vejo como você se esforça e fico orgulhoso. O que eu não gosto é que às vezes você despreza aqueles que estão à sua volta. Não, eu juro que não é isso. É que é duro entender por que eu tive que nascer aqui. Entre tanta pobreza, tantos sacrifícios, problemas... Meu amor, não existe quem não tenha problemas na vida. O legal é superá-los. E a gente vai fazer isso. Juntos vamos sair da periferia e vamos ter absolutamente tudo o que desejamos. Mas eu não quero sair da periferia pra esquecer nossa gente. E sim para agradecer seu apoio e ajudá-los. Você sabe que meu pai se mata de tanto trabalhar. E mesmo assim ele aceitou mais trabalho ainda pra que eu pudesse voltar a estudar. Eu tenho certeza que ele ficou muito feliz. Sim, e muito. Claro, porque os pais adoram se sacrificar pelos filhos. A gente tem que ir se preparando, meu amor. Porque vai acontecer o mesmo quando tivermos os nossos filhos. Eu adoraria ter filhos com você. Mesmo com o desconto que o hospital me dá, eu acho que sai mais barato fazer os exames em outro laboratório que me indicaram. Tá bom, querida. Temos que buscar onde seja mais barato pra não precisar do Mariano. Não se preocupe com isso, mãe. Deixa comigo. Eu vou pagando. E promete uma coisa. Não vai mais aceitar dinheiro, tá bom? Sim, filha. Eu sabia que por algo tinha que fazer tanto sacrifício pagando a sua escola. Minha enfermeira. Deus me mandou uma filha que é um verdadeiro anjo. Que isso? Isso. Não, mãe, eu não sou tão boa. Mas eu amo muito você, o Pablito e toda a família. Não duvida disso nunca. Por que tá dizendo isso, filha? Por nada. Eu vou indo, toma. Me dá. Toma, escuta, você trabalhou de manhã. Vai dobrar de novo o turno no hospital? Eu vou procurar um trabalho. Como é? Foi despedida? Não, 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 nem pensar. Acontece que eu tô vendo a possibilidade de mudar para um trabalho onde eu possa ganhar mais. Vamos ter muitos gastos. Onde você esteve toda manhã? Com o Paulo. Ele foi fazer a inscrição na universidade. Ah, que bonito. Você não resolve suas próprias coisas, mas pra ele sim, você resolve. Ai, mãe, a senhora sabe que eu sempre gostei dele. Ai, eu sei bem. Mas eu percebo que o Paulo não corresponde a esse amor. É. Eu acho que você tem que fazer as coisas mais difíceis. Se faça um pouco de difícil, filha. Ele não deve ter você sempre à disposição toda vez que ele quiser. Ai, mamãe, por favor. Na sua época que era assim. Antes, se não te davam bola, a única tática era se fazer de difícil. Se isso funcionava, tudo bem. Se não, paciência. Hum, pra mim funcionou. Porque eram outros tempos, mãe. Agora é diferente. E eu estou correndo atrás do Paulo. A senhora vai ver que ele vai acabar se apaixonando por mim. Ah, sim, espero. Porque o amor tem que ser dos dois. É. O casamento não é fácil. E olha que seu pai me adora. E a senhora adora ele. Os tempos podem ter mudado. Mas nossas mulheres têm que continuar nos dando valor. E você não está fazendo isso. Eu sei. Eu também tenho consciência que voltar a estudar vai ser um esforço enorme. Não só pelo dinheiro. Acontece que também eu não vou ter muito tempo livre. Ah, eu também nem te conto. Nós dois vamos sempre trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Mas logo vai chegar o dia em que vamos ser milionários e vamos rir quando a gente lembrar disso. Eu só espero que quando isso acontecer, você me deixe eu te levar para comer pastel. Queria pedir uma coisa. Pode pedir o que quiser. Já que de agora em diante vamos ser tão pouco tempo para nos ver... Me leva no lugar onde você se declarou para mim pela primeira vez. Adorei a ideia. Esse foi o dia mais feliz da minha vida. Ai, eu tenho tanta vontade de passar de novo um dia como aquele com você. Reviver o nosso primeiro beijo. Ai, todos esses sonhos... Que depois de um tempo a gente acaba perdendo. Não. A gente não tem por que perder. Pelo contrário. Vou me encarregar da gente encontrar os nossos sonhos juntos. Us e l Zeroonei. Temos de dejeitamento. Temos le has da paz com a humildade e vamos a reintimididade. E umegerão não 3. Estou preocupada com essa menina que não chega Mas nem é tão tarde, Tereza não vai demorar Será que está com o advogado? Pronto, pai, tá aqui Olhem só o que eu ganhei do Mariano Ai, que legal Ai, que lindo Oi, oi O que foi? É que a porta estava aberta, então eu entrei E isso te dá o direito de entrar como se a casa fosse sua? Não, não, é que eu vim a ver que... A que horas que o senhor quer que eu chegue no trabalho amanhã? A mesma hora de todos os dias Ah, tá bom Escuta, peraí Já que está aqui, me explica Como é isso de você organizando uma festa para minha filha? A troca de que você se mete onde não é chamado? Eu chamei, pai É que eu quero festejar meus 15 anos Não fica bravo, paizinho Olha, seu irmão, se o problema for pelo dinheiro, não se preocupa, tá? A gente não vai gastar muito porque vai ser muito tranquilo É isso, além do mais, eu estou ajudando a Rosinha para poder juntar dinheiro E a gente já tem muitas coisas, é sério Mas não seria mal uma graninha Para a Tereza, a gente deu um dinheirinho quando ela fez 15 anos E para você também vão te dar algum dinheiro Porque eu já falei com o papai e ele já concordou Tá, filha, mas só um pouquinho Já que temos que festejar Obrigado por dedicar tanto tempo e esforço no lançamento do meu livro Você sabe que eu faço com prazer E depois ficou tudo tão fácil, graças à ideia de ser aqui em casa E antes de começar o semestre na universidade É mesmo Ontem eu encontrei com a Tereza lá Deve ter ido fazer a inscrição Claro, eu dei o dinheiro para ela fazer isso Ela tentou ser muito amável comigo Mas quando me conheceu, ela pensou que eu era sua secretária ou alguma coisa assim E não me tratou bem Ela só quer ser amigável comigo porque sabe que eu sou a sua irmã Eu acho extremamente normal que ela queira ficar bem com você E não te cairia nada mal ter uma amiga, viu? Pode ser Mas a Tereza não é exatamente a pessoa que busco como amiga Continua sem gostar dela Digamos que... Eu não sinto uma boa energia Eu não sei, Arturo Mas tem alguma coisa nela que me incomoda É por isso que eu espero que você faça isso Pague a universidade e a mantenha longe Já te disse que é aqui que preciso dela Mas eu te pedi para... Eu sinto muito Minha decisão está tomada e não vou mudar E tem mais Eu vou convidar a Tereza amanhã para o lançamento do meu livro Amanhã é a competição Você vai estar lá com os cartazes que o Johnny está fazendo, não é? É, ir te apoiar com certeza Mas segurar cartazes é claro que não Ai, mas por que não? Não fala isso, irmã Te trouxe um presente Ai, o que é? O que é? Não Olha Que lindo Eu fiz para você brilhar quando for receber o prêmio pela tal competição Ai, você vai fazer eu chorar desse jeito Obrigada, muito obrigada Você merece por ter gato Ai, deixa eu ver Deixa eu ver Ficou maravilhoso, comadre E eu vou te pentear para que você seja mais bonita nesse dia Ai, mãe E você vai me maquiar bem legal, não é? É claro que sim Eu gosto E como ficou combinado Gostaria que você venha sem falta Porque o acordo que fizemos Bom dia Me dê licença um minuto, por favor Vim entregar o recibo da matrícula Não era preciso Eu sei que você jamais usaria esse dinheiro para outra coisa De qualquer jeito, eu prefiro entregar os gastos de tudo Gastos que eu penso pagar Hoje o meu trabalho não vale muito mais Um dia vai valer tanto como o seu e eu vou poder retribuir Não tenho dúvidas de que um dia você vai ter prestígio, dinheiro e poder O importante é que você os use para o bem quando estiver Se não se importa, eu gostaria de começar a ler alguns livros que eu tenho que estudar na universidade Na verdade, eu já fiz uma lista com os títulos que você precisa para começar Estão na ordem certa para você ler Eles estão lá em cima, do lado esquerdo Obrigada Agora mesmo eu vou buscar o primeiro Espera Amanhã é o lançamento do livro que eu escrevi sobre o direito cautelar grego E a editora organizou um coquetel aqui na minha casa Amanhã? A que horas? Às quatro da tarde Você vem, Teresa Vão estar aqui algumas pessoas bem importantes que seria interessante conhecer Alguns ministros, o juiz Jimenez, uns criminalistas Enfim, você já vai conhecendo um pouquinho o nosso mundo tão peculiar dos advogados Mas não é obrigado a vir se não quiser Pelo contrário, professor Eu agradeço muito o convite Vai ser um prazer estar aqui amanhã às quatro Por nenhum motivo eu faltaria Mariano Eu estava te esperando O que foi? Sabe, por sorte no hospital onde eu trabalho fizeram de graça os exames do Pablito Então eu te devolvo o dinheiro que você fez o favor de emprestar Esperança, tem certeza que não vai te fazer falta? Eu só vou aceitar se você realmente não for precisar Não Por enquanto estamos bem É sério, eu te agradeço muito Só peço para você não comentar com a minha mãe Para ela não se preocupar mais Você está bem, Esperança? Estou Ai, mais ou menos Eu estou angustiada pelo meu irmão O doutor comentou que poderia ser desde uma doença sem importância Até algo muito grave Até mortal Fica calma Quase todas as doenças são curáveis se detectadas a tempo É que eu estou com medo Não fica preocupada antes do tempo Melhor tentar manter a calma Por você E para não assustar a sua família Temos que esperar os resultados A apresentação do livro vai ser na casa dele Eu me sinto muito honrada por ele ter me convidado Ainda mais porque vai ter gente muito importante do meio Claro E o professor vai te apresentar, não é? Ai, isso é o melhor de tudo Eu nunca pensei que tão rápido eu fosse Começar a me relacionar com advogados tão importantes Teresa, esse homem quer manipular e te usar Não começa Me entende Nesse momento eu não posso decepcionar o professor Ele me disse que eu não fosse se eu não quisesse Mas é o mínimo que eu posso fazer como uma pessoa agradecida O que? Pelo contrário Ele teria que entender que você não pode faltar a competição da Rosa Que é na mesma hora Você nem conhece ele e ela é sua irmã, Teresa Mas é... Não, não, já chega Fala agora mesmo e diz que você não vai Mas é claro que eu vou na apresentação desse livro Eu sinto muito Mas eu não vou renunciar a sua oportunidade de conhecer gente que me convém E demonstrar para o professor a minha dedicação Se assim no começo você já está esquecendo da sua família Eu não quero nem imaginar o que vai acontecer comigo E quando eu disse que não ia na competição? É claro que eu vou apoiar a Rosa Você sabe como essas competições duram horas Eu posso chegar um pouco mais tarde, mas que eu vou? Eu vou Cada um com suas prioridades, né? Não vamos brigar por causa do professor Ai... Ai, eu achei que você tinha aceitado que o ciúme tinha ficado de lado Não é ciúmes, Teresa Mas lembra que você não pode deixar de lado a sua família por ele Eu só estou pedindo um apoio E você não está me dando Escuta Eu vou ter que esquecer de todos os meus sonhos Só porque você não me entende? Não Não pensa que eu quero te sufocar nem controlar Mas também eu não vou mentir Eu digo o que penso e você sabe o que faz Não se preocupa, tá? Amanhã eu vou chegar no ginásio Bem a tempo de comemorar com a minha Rosinha Ai, porque ela vai ganhar Eu tenho certeza que ela vai ganhar Eu vou Eu te dou beijo O que vai ser primeiro? A mamãe me penteia ou você me maquia? Ai, me desculpe Mas a mamãe vai ter que te maquiar É que eu tenho que sair Para um compromisso com o professor É a apresentação do livro dele Então Você não vai na minha competição? Claro que eu vou Eu só vou chegar um pouquinho mais tarde Não, olha Tenta me entender Você passou horas e horas treinando para ganhar essa medalha, não é? Uhum Pois então Por isso que eu luto Passo horas e horas estudando para ter essas relações E você sim pode me entender Porque nós duas estamos nos esforçando muito Mas Com certeza você vai me ver Ah, claro Eu prometo Obrigada, irmã Obrigada por me apoiar E me ajudar com a grana que o papai vai me dar para os 15 anos Eu te amo muito, Tereza Você vai ver que vai dar tudo certo, minha irmã Eu te desejo toda a sorte do mundo É o que eu espero Eu estou muito nervosa Ah, não, 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 não Não tem que ser assim Lembra que a vida toda é uma competição permanente Uhum Esta não é nada Não dura nada Ser ou não ser E você pode Nunca se detenha Vai, consegue aquela medalha Não, não Não, todas essas cores de flores, não Eu disse claramente que devia ter muito mais amarelo Para combinar com todo o resto da decoração Me desculpe, eu entendi o contrário Ai, meu Deus Não se preocupe, agora mesmo vamos resolver Oi, Luisa Ah, eu não escutei você chegar Eu acabei de entrar, eu não quis interromper Mas também não pude evitar de escutar Não se preocupe Também eu não vou poder esconder esse desastre de ninguém Eu queria perguntar uma coisa Vem cá Onde você pensa colocar os cartazes? Eu pensei que você poderia colocar um em cada canto da mesa Ficaria muito bem O professor junto, no meio dos cartazes Quando tirarem a foto vai se destacar É, isso mesmo Ficaria muito bom Perdão É... Você pode baixar esse cartaz e colocar aqui? Obrigada, Teresa Na verdade Você acaba de me tirar de um sufoco Tá maravilhosa Verdade, minha vida Ah, não, não, não Você que está linda A modelo superou o figurino Ai, meu amor O que foi, mãe? Tem alguma espinha aparecendo? Ai, não, não, querida Não Eu estava vendo como você cresceu Ai, já é uma mulher E tão linda Você está linda, querida Obrigada, pai E a Teresa? Ah, ela falou que tinha umas coisas para resolver E que vai direto para o ginásio Ah, tá bom O que você faz aqui? Oi, chefe Eu só vim ajudar No que vocês precisarem, tá bom? É melhor não se oferecer para nada Porque já é bem tarde Depois de uma longa investigação Este é o resultado de minhas duas grandes paixões O direito e os gregos Obrigado, doutor Por último, quero agradecer ao meu editor Ao meu agente A imprensa E especialmente a todos vocês Por terem vindo me prestigiar E agora Vamos passar para o momento mais esperado da noite O brinde Obrigado, doutor É um prazer É um prazer, doutor Ruben Parabéns Que seja outro sucesso E bem merecido Obrigado, Ruben Que é isso, doutor? Tereza Que bom que você pode vir Não poderia faltar, professor Meus parabéns Este é o doutor Ruben Cáceres Um grande amigo Esta é Tereza Chaves Minha aluna mais exemplar Não sei porquê Mas eu tenho a impressão De que já o conheço Não Não o conheço de algum lugar? Não, não, não Se tivéssemos conhecido Com certeza me lembraria Porque Uma mulher tão linda como você Não se esquece Obrigada Você deve ter visto Ruben Faz uns dias na sua formatura Ruben é o pai da Ida Então você é o pai da Ida Doutor, pode assinar, por favor Com licença Sim, à vontade Claro Então, se não fosse pelo lado da minha filha Ou pelo lado do meu amigo Estávamos destinados a nos conhecer É uma honra conhecer um advogado Tão respeitado como o senhor Não O prazer é todo o meu Conhecer uma mulher Tão bonita como você Segura aí Tá bom Eu tenho que entrar pra me aquecer E a Tereza não chega Não se preocupe, filha Se a Tereza disse que chegaria Ela chega Filha, esquece da gente e do público E tem mais Nem olha pra gente Tente se concentrar no que você vai fazer Vem cá pra eu te dar a benção Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Vai logo Tchau, obrigada Boa sorte Tchau Onde é que anda a Tereza que não chega? Eu vou te dar um exemplar, Tereza Espera Não assina ainda Por favor Deixa eu ler E depois comentamos juntos Essa hembra é mala Essa hembra se dá Essa hembra não quer Essa hembra